Palavra de Vida Eterna Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 20 a 23 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria A mulher quando deve dar à luz fica angustiada porque chegou a sua hora Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos Por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente E o coração se alegrará e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria Naquele dia não me perguntareis mais nada Pois é, caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos nas vésperas da festa da ascensão do Senhor Jesus que desapareceu da vista dos seus apóstolos Mas permaneceu com eles Como de fato permanece, continua hoje junto da igreja Na Eucaristia, no irmão ao nosso lado Presente quando nós nos amamos em seu nome Presente na igreja Jesus continua caminhando conosco Jesus não nos abandona, não nos deixa E ele faz uma promessa preciosa Que a tristeza será transformada em alegria Nós podemos ficar felizes Ficar satisfeitos, ficar alegres Esta alegria não vem de fora Para ser autêntica ela tem que brotar de dentro do coração Da experiência do amor de Deus E do amor com que nós respondemos a este amor Podemos aprender também Como Jesus faz a comparação com uma mulher Que vai dar a luz a uma criança Aprender que cada acontecimento Especialmente aqueles que são mais pesados São negativos Eles fazem parte de uma espécie de parto De dar a luz a alegria, a satisfação em nossas vidas E nós queremos pedir a nosso Senhor Que nos ajude a ter esse sentido de participação Na alegria que vem do Cristo E ele não tira essa alegria do nosso coração Mas ele quer que nós justamente estejamos abertos A sua graça para então fazermos esta passagem contínua Da morte para a vida Da tristeza para a alegria Do pecado para a graça Da escuridão para a luz É palavra de vida eterna Amém Amém Legenda Adriana Zanotto